Mãe Mãe é uma mãe assim Pra poder cuidar de todas as crianças Como cuidar de mim Mãe me plantou, mãe me regou E fez crescer Mãe é uma flor, mãe é um amor É meu viver Quem sabe um dia O mundo tivesse uma mãe assim Pra poder cuidar de todas as crianças Como cuidar de mim Mãe me plantou Mãe me regou E fez crescer